Olá, nós somos Diego e Francielli, nos casamos em setembro de 2020 e antes do nosso matrimônio a gente teve a graça de se preparar através desse novo formato de catequese do setor pré-matrimonial da pastoral familiar aqui da diocese, tivemos a graça de poder fazer a catequese pré-matrimonial porque nós esperávamos o encontro de um dia só apenas e no final a gente acabou sendo contemplado em poder fazer uma verdadeira imersão em um lar católico e junto com os nossos catequistas nos preparar para o nosso grande dia A catequese foi muito interessante porque, diferentemente do que já acontecia aqui na diocese não era um curso aberto e totalmente padrão, mas era uma catequese personalizada então esse casal catequista ia ao encontro das nossas necessidades e preparava o conteúdo, a catequese de acordo com a nossa realidade. Então foi muito interessante, as discussões sempre foram muito ricas e com certeza agregaram muito valor na nossa vida e para que nós pudéssemos assumir esse compromisso um com o outro e também com Deus no dia do nosso casamento. Então nós só temos a agradecer ao nosso casal catequista, mas também ao pastoral familiar pela essa iniciativa, né? Não é fácil com certeza conseguir casais catequistas, mas com certeza o fruto já vai ser colhido, né? Então nós graças a Deus hoje já estamos dois anos casados nós já temos uma filhinha que não tá participando do vídeo, já tá dormindo mas... e aos poucos, e sempre lembramos, né? Às vezes nas intercorrências aí do casamento, sempre lembramos, voltamos aos aprendizados lá da nossa catequese matrimonial pra poder vencer esses obstáculos, né? E continuando na busca dessa família de Nazaré, né? desse lar de Nazaré que também na nossa casa. Então, com certeza é um projeto muito ousado, mas um projeto também que vai dar muitos frutos, com certeza.